Eu quero também aqui agradecer também os dois boi-tubais que estão aqui mendigando valores para realizar o boi-tubá de Paredins, que é uma festa tradicional, uma festa que move o mundo inteiro e nós estamos aí mendigando valores para realizar esse sonho. Então, por que nós encontramos estratégias para que quando chegue todos os anos o boi-tubais realmente seja realizado com eficiência e eficácia, não sejam mendigando valores para realizar essa festa. É uma festa reconhecida no mundo inteiro, onde ali nós vamos levar turismo, nós vamos mexer com a área de hotelarias, nós vamos levar recursos para Paredins, que todos os anos nós temos que fazer isso. Nós temos uma área cultural abrangente em Paredins, então isso é muito importante para que nós possamos ter estratégia, montar estratégia. Qual é a estratégia que seria melhor? O governo está sem dinheiro? Está sim sem dinheiro. O recolhimento de impostos caiu? Caiu sim. Somos sabedores disso que o rendeu a economia cada dia. O recurso cada dia cai mais. Então, nós temos que ter estratégia. Para isso, nós temos que ter cabeça pensante para criar estratégia, para que não venha prejudicar a nossa cultura. Uma das maiores culturas que nós temos no estado do Amazonas, que é o boi-tubais garantido e caprichoso. E qual é a estratégia que seria melhor para nós? Tem empresa, como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o carnaval lá é privatizado. No Rio de Janeiro, o carnaval é privatizado. Por que que não tem esse privativo ao boi-tubais de Paredins? Por que que tem que ser a entrada de graça, senão nós temos que ser uma cultura reconhecida por todo o mundo? É por um mundo inteiro, é reconhecida. E nós não tomamos providências, não tomamos providências com eficiência e eficácia. estratégia é importante para criar recursos, para que o boi-tubais realmente, todos os anos, venham contar com aquele recurso, para não estar bem que ganhe esses valores. Então, eu participei pela primeira vez em toda a minha vida, ano passado, com o boi-tubais. Ali eu estive, é casa lotada, então tem que ter uma empresa privatizada para ali tocar o boi-tubais. É importante que nós tomamos conhecimento e ter estratégia para fazer do nosso Estado do Amazonas um Estado diferente. E eu não vejo estratégia. Quero só realmente tirar o dinheiro do governo do Estado do Amazonas, quero tudo o que faz de cultura, tem que o governo tem que ajudar. Vamos criar estratégia para que nós possamos realmente ter valores para a nossa cultura, para que a nossa cultura seja realmente vista, para que a nossa cultura seja realmente elevada em todo o nosso país, em todo o nosso Estado e no mundo inteiro. Inclusive o boi-tubais, que há anos, há anos tem aí essa cultura maravilhosa e todos usando, mendugando o recurso para realizar essa festa tão grandiosa. E temos que criar estratégia, realmente, para que nós possamos elevar a nossa cultura amazonense. Presidente, é o que eu tenho dito. Muito obrigado.